Bom, a gente está falando aqui desde o início do programa que a gente está tendo uma reta de final de ano com reajustes de preços em todas as áreas. Nós estamos com reajuste de preços no gás de cozinha, reajuste de preço na carne. O que mais que eu falei aqui hoje de cedo? Sexta básica também subiu de preço. As coisas estão arrochando. A outra notícia que está caindo como uma bomba na mão de pelo menos a classe média é que a Caixa Econômica Federal também está dificultando o financiamento para a casa própria. Algumas agências de notícias do Brasil, inclusive, estampam assim. O fim do sonho acabou. Porque todas as taxas para o financiamento das casas de classe baixa e média estão sendo dificultadas pela Caixa Econômica Federal, que diz estar sem dindim, sem dinheiro. Um dos motivos seria a redução no número de aplicações na poupança. Mas também a poupança não rende nada nesse país. O cara vai aplicar lá para quê? Primeiro que não tem. Segundo que o que tem não rende. Vai deixar lá para quê? Só para o governo? Não, né? Ou seja, então, essa é uma outra coisa que nós estamos terminando em 2024 com bastante preocupação do como está ficando o cenário político. Repito, o dólar fechou ontem a R$ 5,85. E isso vai causar um impacto direto nas contas de todos nós. E por que eu estou fazendo essa introdução de novo aqui, antes de entrar no próximo assunto? Porque aqui em Cuiabá, você sabe quanto vai custar? Quanto custarão os vereadores para nós? Você sabe quando que a gente vai ter que desembolsar do nosso dinheiro para pagar? R$ 21 milhões de reais. R$ 21 milhões de reais. Os 27 vereadores eleitos agora em 2024, que vão assumir a partir do ano que vem, vão custar, não é os cofres públicos, não, que fica um termo muito difícil, né? Vão custar do nosso bolso aqui, nós vamos sentir pesar no nosso bolso essa conta altíssima. R$ 21 milhões de reais por ano. O valor se refere à soma dos salários, auxílios, verbas indenizatórias e receita disponível aos gabinetes. Atualmente, os vereadores recebem R$ 18.900 de salário. Hoje isso, tá? Hoje. A partir de fevereiro do ano que vem, os vereadores passam a receber, sabe quanto de salário? R$ 26 mil. Preste atenção, faça uma conta comigo. Você que é bom de conta aí. R$ 26 mil de salário, certo? Eles também terão direito a R$ 3.100 de auxílio saúde. R$ 26 mais R$ 3.100, quanto dava, então? R$ 29.100. É isso? Além do auxílio saúde, mais R$ 9.100 de gratificação por desempenho. Faz a conta aí. R$ 26 mais R$ 3.100? R$ 29.100. Mais R$ 9.100, quanto dava, então? R$ 28.200. Quanto? R$ 38.200. R$ 38.200? Ó, esses R$ 9.100 de gratificação por desempenho, pagam os vereadores que atuam em comissões, grupos de trabalho que comportam 3 até 3 pessoas. Sendo um presidente e dois membros. Além disso, os vereadores recebem R$ 26.400, mais do que o salário de verba indenizatória por trabalharem no legislativo, somando salários e benefícios por mês. Você sabe quanto é que vai ser a mamata? Sabe quanto é que vai ser a farra de cada um? R$ 64.600. É o que um vereador vai receber a partir de fevereiro do ano que vem aqui em Cuiabá. Cada gabinete tem uma verba de R$ 51.000 e pode contratar até 18 assessores parlamentares que poderão ser destinados para funções distintas. Por ano, cada um vereador vai custar, em média, R$ 775.200. O duodécimo da Câmara de Cuiabá está em discussão e vai ser fechado junto com a Lei de Orçamento Anual, a LOA 2025. A expectativa é que o aporte à Câmara se aproxime a R$ 100 milhões. É mole o que é mais, bicho. Você viu por que a briga para se entrar numa Câmara não é só para trabalhar pelo povo em alguns casos. R$ 64.600, somado tudo, é um que o vereador vai receber por mês a partir de fevereiro do ano que vem. Serão muito bem pagos. Vem cá. Nós estamos apostando demais nas mudanças que fizemos nas câmaras municipais de todo o país. No caso aqui de Cuiabá e Varzegrande, que estamos próximos, a aposta é ainda maior. Eu não tenho os números de VG, mas vou pedir a produção para levantar os números de VG. Vereadores de Cuiabá, R$ 64 mil, mais de R$ 64 mil de salário. Não, não é salário, é juntando tudo, vai, juntando tudo. Mais de R$ 64 mil. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. O cidadão acorda todo dia de manhã para ganhar milão de salário mínimo descontado dos impostos. Você acorda todo dia de manhã e tem duas sessões por semana na Câmara. Duas sessões. Duas sessões. Ah, não, Anderson, mas a gente passa a semana envolvido com o nosso trabalho. Ok. Mas é um baita salário, hein? Mais de R$ 64 mil, cara. Dá para fazer um pé de meia bacana, não dá não. Então vamos ter a mão na consciência, vamos pôr a mão na consciência, porque eu não quero chegar aqui e continuar chamando a nossa gloriosa Câmara de Casa dos Horrores. A renovação que tivemos, espero eu, espero eu, que numa era em si fala que a mulher tem a ocupar o espaço dela, uma mulher assuma a presidência da Câmara. Porque nós temos oito. As conjecturas estão sendo feitas nos bastidores para se compor essa nova mesa diretora. E eu tenho dito aqui, por mim, a mesa diretora inteira seria composta por mulheres. Tira esses caras da mesa. Ainda mais aqueles que já estão mamando na teta há um tempão. Bota gente nova na mesa diretora também. Bota uma mulher presidente, não importa quem seja ela. Ó, a Maísa Leão já se dispôs a ser presidente, mas também disse que pode abrir mão da presidência por outro cargo da mesa diretora. A Michele Alencar também já disse que está disposta a ser presidente da Câmara. São duas vereadoras com perfil para isso. Perfil de luta, perfil batalhador, perfil de enfrentamento. Foram, pelo menos elas mostraram na gestão passada. De enfrentamento. De não ficarem quietas. As duas eram... Por que eu estou dizendo? Porque eram, né? As duas eram e outra. Nós tínhamos três mulheres na Câmara, depois a Edna foi caçada, ficamos com as duas. Elas eram enérgicas, lutadoras pela causa do cidadão. Ai, André, mas elas não fizeram... Não dá para fazer tudo. Mas a gente está precisando de gente assim. Gente que não baixa a cabeça para tudo quanto é projeto que chega lá. O próprio prefeito Abílio disse que vai querer que a Câmara o fiscalize. Assim como ele fiscalizou o prefeito quando ele era vereador, ele defendeu o nome da... Esqueci o nome da vereadora para o cargo de presidente. Mas eu defendo, eu de fora olhando assim, eu gostaria de ver o Amaís ou a Michele presidente da Câmara. Michele Alencar ou Amaís Alencar. Gostaria de ver uma das duas frente à presidência da Câmara. E uma das duas de secretária, porque é o cargo mais importante depois do de presidente, né? Imagina, a Michele presidente e a Maísa secretária, ou vice-versa. Amaísa presidente e a Michele secretária, eu acho que a gente ia ter um barulho bom, positivo na Câmara. Opinião minha, pessoal. Eu sei que eu não sou a última bolacha do pacote, né? Mas eu gostaria de ver essas duas enérgicas, como foram nos mandatos anteriores aí, pegando no pé do Abelio. Me desculpa, Abelio, você é meu amigo pessoal também, né? O prefeito ali também é meu amigo pessoal também. Mas eu gostaria de ver. Ninguém mandou você ser prefeito, né, cara? Eu vou ter que pegar também no seu pé. Mas, ó, eu gostaria de ver a Amaísa e a Michele no seu pé, cara, lá na Câmara. Eu gostaria de ver, porque é saudável isso. É saudável. A concorrência é saudável. Imagine eu agora no ar aqui às 7h32 da manhã. Quantas emissoras não estão no ar agora? Com o jornal. Quantas? Um monte delas. Mas nós estamos aqui, ó, né? Lutando daqui, lutando de lá, lutando daqui, porque tem espaço para todo mundo.